Como que começou a programação neurolinguística? Por que dizer pra você como? Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele gosta de saber de onde que surgiu. Como que surgiu isso? Como que aconteceu? Porque uma vez que isso acontece, ele consegue acreditar mais. E a programação neurolinguística começou mais ou menos em 1975, tá? Eu vou explicar pra vocês. Esse é o Richard Bandler e esse é o John Blinder. E o que aconteceu? Em 1975, na Califórnia, em Santa Cruz, o Richard Bandler, que estudava filosofia, psicologia, era músico, era matemático, ele estava estudando na sala do John Blinder, que era psicólogo e professor de linguística. E o que aconteceu? Durante esse período, o Richard Bandler, ele auxiliava outros terapeutas em termos resultados. E o que aconteceu? Ele começou a desenvolver habilidades, ele começou a ter resultados, aonde que as pessoas chegavam com fobias, com traumas, estados limitadores, não acreditavam em si mesmo, e em poucas, algumas assim, coisas de 10 a 15 minutos, não conseguiam acessar mais aquele estado limitador. E o Richard Bandler chegou e foi pro John Blinder, que era o professor dele, e falou, vem cá, eu tô fazendo algo que é sensacional. Eu não sei te dizer, mas as pessoas sentam na minha frente, e depois de uma ou duas horas, elas simplesmente mudam. Agora eu sei que eu tô fazendo algo, mas eu não sei exatamente o que eu tô fazendo. Aí ele pegou e falou pro John Blinder, vamos fazer uma coisa, eu e você vamos estudar junto. Eu mostro pra você o que eu tô fazendo, você com mais experiência, você vai contar pra mim o que você tá fazendo. Aí o John Blinder virou e falou assim, só se você me ensinar o que você tá fazendo. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, ótimo. E aí eles passaram um tempo, coisa de 3 meses a 6 meses, um estudando o outro. O John Blinder ajudando o Blinder a entender o que ele tá fazendo. Porque muitas vezes, vocês todos sabem, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Mas o que acontece quando a palavra como acontece? Ah, peraí, eu sei que eu faço, eu sei que eu mando bem, essa é a minha inteligência. Agora como que você faz? Você já tem que acessar toda a sua estratégia pra estar dizendo. E muitas vezes nós fugimos do como e vamos pro que de novo. E ficamos falando o que, o que, o que, o que pra pessoa. Aí, depois de mais ou menos uns 3 a 6 meses estudando, o John Blinder já estava conseguindo usar os mesmos padrões do Richard Bendley. 3 a 4 meses. E o Richard Bendley, o que aconteceu? Estava ainda melhor. Porque uma vez que você sabe o que você faz exatamente, você pode adicionar técnicas a isso, estratégias. Aí, os dois sentaram numa daquelas cidades, numa colina, tomando vinho. E eles pegaram e falaram assim, peraí, isso funcionou comigo e com você. E nós estamos perto desse manual alternativo de como que o nosso cérebro funciona. Eu acredito que nós temos que modelar outros profissionais. E eles sentaram juntos e começaram a procurar quem estava tendo melhores resultados em terapia. Psicoterapia, terapia familiar, terapia gestal, um monte de ciências. E eles chegaram a 3 modelos, tá? Aqui, passa mais um brilho, por favor. Obrigado. Eles chegaram a 3 modelos. Milton Erikson, Virginia Satir e Fritz Burles. Milton Erikson é, eu vou considerar ele sempre, era o hipnoterapeuta mais renomado da época. Ele conseguia resultados, aonde o que aconteceu, a ciência moderna daquele tempo, não conseguia cumprir o que ele estava fazendo. E ele, através da hipnose, que eu vou aproveitar aqui que nós estamos todos juntos, para desmistificar o que nós achamos que hipnose era. Muitos de vocês já têm conversado comigo, eu já tenho ajudado vocês através de hipnose, através de trânses. E o que é hipnose para mim? Nada mais que a oportunidade de entrar em um estado de concentração profundo, aonde você consegue lidar com situações, com estados, que você não consegue lidar quando você está no mesmo estado. Porque Einstein disse o quê? Nós não podemos consertar algo no mesmo nível que foi criado. Então, quando você usa a hipnose, que é simplesmente entrar em um estado de concentração. Nós, seres humanos, depois de começar a estudar hipnose, tive aulas com ótimos professores, como Jeffrey Zeig, que é o presidente do Instituto Milton Erikson. Você começa a ver que aquele negócio que você vê em palco, de comer maçã, limita a galinha, comer pelo chão, aquilo ali pode acontecer uma vez que você acha alguém na plateia que quer se mostrar na frente das pessoas. Aí sim, através de comandos, isso pode acontecer. Porém, por isso que eu estou falando de desmistificar. Que a hipnose, hoje em dia, ela está sendo usada muito na programação neurolinguística para nos ajudar a entrar em um estado de concentração profunda e lidar com algumas coisas que nós não tivemos chance de lidar. Porque aconteceu tão rápido que você tinha que lidar com aquilo. Agora todo mundo sabe o que acontece. Vai para dentro da memória e fica gravado. Não fica, gente? Todo mundo sabe disso. Depois eu vou falar, durante os sistemas representacionais, de imagens que nós temos na nossa mente, de vozes que nós temos na nossa mente, de sentimentos que nós temos dentro de nós. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Às vezes demorou coisa de dois a três minutos. Às vezes segundos que nós estamos trazendo isso a vida toda para cá. A vida toda, né? Estamos lindos, maravilhosos. Um dia não sabemos o que aconteceu e, bom, estamos ali. Então estou aproveitando essa oportunidade para dizer para vocês que a hipnose nada mais é do que ficar relaxado, tranquilo e, através de comandos, poder voltar no passado e lidar com estados limitadores que nos atrapalham atualmente. Isso é hipnose para mim. Agora, cada um de nós temos um mapa e nós vamos conversar a respeito disso. E o Milton Erikson era crack. O Milton Erikson, o que aconteceu com ele? Uma historinha para vocês dele. O Milton Erikson, quando ele era jovem, ele teve uma doença que era poliomielite. Poliomielite. A gente, às vezes, eu não uso o português correto. Por dois motivos. Primeiro, essas informações foram tiradas em inglês. E segundo, quando você está usando comandos para trazer a atenção da pessoa, você não segue os padrões de linguagens normais. Então, vocês vão ver que eu vou estar pondo, indo, fazendo, que vocês vão... Aí, toda hora que você observar que eu não usei o português, claro, sua atenção foi para dentro, eu te apresento um transe. Saiu daqui, foi para dentro para checar, mas isso tem no português? Será que ele pôs plural? Apresento para vocês um transe lightzinho. Onde você sai daqui e entra para dentro. Aí, você vai se comunicar com uma vozinha, com uma imagem. Cada um tem o seu preferencial. E o Milton Erikson, ele sofreu de poliomielite. E nós estamos falando em 1900 e começo. Onde os doutores chegaram e falavam, tem cinco dias, está morto. Não vai ver o sol nascer. Já era, faz outro, moça. E o que aconteceu? O Milton Erikson estava na cama, quando ele estava nessa idade de 13 anos, e ele escutou o médico dizendo para a mãe dele o que ele iria morrer. Num dia seguinte. E ele falou, não, não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou pensar. Aí ele pegou e falou, mãe, dá para você colocar um espelho nesta posição que eu possa ver o sol nascendo? Aí a mãe dele pegou e falou assim, por quê? Nos livros dele hoje, ele relata por que isso aconteceu. Porque o médico falou para ele que quando ele dormisse, ele não ia acordar. Então o que ele pensou? Se eu ficar acordado, eu fico vivo. Foi a primeira coisa que ele relata hoje nos livros dele. Aí, ótimo. O que aconteceu? Nasceu um lindo dia e lá estava Milton Erikson vivo. E o que não aconteceu? Por causa que ele sofreu de poliomielite, e você sabe que até hoje é uma doença difícil de lidar com ela. Milton Erikson, no final da vida dele, já não mexia o braço. Ele já tinha algumas áreas que ele não conseguia mexer. E ele trabalhava essa dor intensa através de hipnoterapia. E o que aconteceu? Durante esta parte que ele ficou preso à doença, e lidando só com a mente, ele tinha uma família grande. Irmãs, irmãos, aquela bagunça. E ele chegou a um ponto da pesquisa dele até se restringir a pulmão de aço, para ele poder viver. E o que ele começou a fazer? Ele começou a ler o não verbal das pessoas. Começou a notar que antes de nós falarmos, nós estamos confiando. Vocês não estão se envolvendo agora porque vocês não estão se envolvendo.